Olá, a Estação Hamburgo de hoje está trazendo para vocês uma série de novidades aqui direto da Expo Inter. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Santos, casa da Assembleia Legislativa aqui ao lado da casa da nossa Vale TV, junto do Grupo da plateia e da RCC. E a gente vai trazer ainda Luiz Marenco, fazendo uma avaliação sobre a vida e a obra do grande poeta, do grande gaúcho, esse homem que escreveu parte das nossas tradições, que unificou parte dessas nossas tradições, que foi Paixão Cortes, morto nessa semana, com quem eu vou conversar também hoje aqui, com Dom Arabi Rodrigues, que fatalmente vai repercutir com a gente um pouquinho dessa trajetória. Vamos falar ainda de Sebratel, esse parceiro nosso aqui na Expo Inter e que está levando internet de grande qualidade para todo o Vale dos Sinos, para todo o Rio Grande do Sul, na verdade, atendendo provedores, como eles atendem em larga escala, médios provedores, atendendo pessoas físicas e pequenas médias e grandes empresas. A gente vai falar ainda com o Marcelo Kerr, sobre futebol. Marcelo é um advogado ligado ao direito esportivo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse caso que envolve o jogador internacional, recém-contratado, impossibilitado de jogar. Vamos falar do caso do Santos. Vamos falar ainda lá da história do nosso Novo Hamburgo desclassificado da Copa do Brasil, pela inscrição equivocada de um jogador, Dom Arabi Rodrigues. Estamos no ar à noite, mas boa tarde, né? Boa tarde. Prazer poder ter o senhor aqui nessa bancada hoje. Muito bem, muito obrigado. Eu é que fico honrado em participar dessa edição da Estação Novo Hamburgo. Aí pra gente falarmos a respeito do Paixão Cortes, do seu trabalho especialmente, que eu tive uma convivência muito fraterna por muitos anos. Então, a estação hoje está rica de informações. Dona Bi, que conhece a Espointer desde quando, Dona Bi? Desde que iniciou. Desde o primeiro. Em 1972. É, por aí. Desde que iniciou aí. Estamos aí. Mas o parque era bem diferente naquela época. Com certeza. Era campo. Isso aqui era uma fazenda, né? Fazenda dos Crefes, se não me engano. E foi trazido de Porto Alegre, lá da Getúlio Vargas, pra cá. E ainda continua hoje, lá, o parque que chamava, na época, Getúlio Vargas. Hoje, não sei como é que chama. Deve ser o mesmo parque. E aí transferiram pra cá. Compraram essa fazenda aqui e transferiram pra cá. O que ficou muito bem, porque desviou todo o trânsito de Porto Alegre, ali na ponte do Guaíba, já desvia pra cá. E aí entra na BR-116 e vem parar aqui. E o pessoal que vem do interior, vem através aí de São Sebastião do Caí, Farroupilha e tal. E entra aqui na vacaria também. Chega aqui antes de chegar em Porto Alegre. São quase 500 mil pessoas a cada ano que, durante 10, 9 dias, vêm ao parque de exposições, ou seja, no Brasil, pra acompanhar. São alguns eventos que o Rio Grande do Sul promove e que são considerados eventos extraordinários da América Latina. Este aqui é um deles, a Expo Inter, porque trata de agropecuário. Outro evento enorme, o Rodeio Internacional da Vacaria, que reúne gente do mundo inteiro. Vem para o Rodeio Internacional da Vacaria. É também um evento muito grande, uma expectativa enorme dos organizadores. E este evento aqui, que é muito grande. No passado, nós tínhamos a FENAC, que era também um grande evento. Hoje, nem tanto dividido. A FENAC, tal como a gente conheceu, nem existe mais, né? É, nem existe. Onde é a feira de máquinas, é a festa de sapatos populares, a venda de roçados. Exatamente. Feirão de roçados. É, o Rio Grande do Sul promove semanalmente os rodeios nas cidades que põem tanta gente no local quanto põe o esporte. E tem gente até que diz que põe mais, gente põe o esporte. Porque nem todos os fins de semana tem jogos. E rodeio tem vários em todos os fins de semana. Atividade crioula no Rio Grande do Sul, essa massa enorme. Nós somos aí oito milhões de pessoas adeptos ao movimento tradicionalista gaúcho. Claro que não só no Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil afora, pela América Latina e por vários países do mundo inteiro. Existe o tradicionalismo que, cujo criador, ontem foi cumprimentar o Supremo Criador, chamado, atendeu o pedido. O Paixão Cores foi ter um Supremo Criador. Deixou uma obra extraordinária, um exemplo bárbaro de trabalho, da pesquisa constante, permanente sobre hábitos e costumes do povo gaúcho. Sobre as nossas artes cênicas, musicais. Enfim, todos os tipos de projeção de folclore. Além de ser ainda a figura da estátua do gaúcho. Ele serviu de modelo para a estátua do laçador. E é o próprio laçador, né? É o próprio laçador. Aliás, é uma fotografia dele que o Carinji copiou, inclusive com o laço na mão. Ele tirou a foto como está ali e o Carinji copiou. Primeiro posou e depois tiraram a foto e aí o Carinji... E ele posou também, para um grande expoente da nossa cultura hamburguense, o Enércio Frederico Schaefer. Também. O quadro A Richa, lá dos anos 50. Exatamente. Tem como paixão Cortes o modelo. Eu tenho o quadro em casa. Eu ganhei do Schaefer o quadro. Naturalmente que não é o... O original. O original é um painel grande. Exatamente. Ele mandou fazer umas cópias, estamparam, e ele distribuía para as pessoas, assim, que ele tinha um certo conhecimento e até respeito, eu acho, né? Eu tive o prazer de receber uma cópia da mão dele, quando eu fui presidente da Câmara em Novo Hamburgo. Eu estou bobo, porque não para de passar carne de cordeiro assada aqui. Gosta de um cordeiro, Dom Aragui? Muito. Você gosta de ver os bichinhos no pasto? Gosto, gosto. Acho bonito. Mas não fica aquela divisão, assim, entre gostar de ver eles também na panela? Mas existe, mas existe no Rio Grande do Sul... Eu provoco isso, porque às vezes a gente tem um pouco de hipocrisia de lidar com isso, né? Pois é. Mas existe uma máxima no Rio Grande do Sul no seguinte. Quando você laça uma ovelha ou a parta do rebanho para carnear e pendura e ela berra, tem que largar. Ah, é? Sim, o gaúcho não carneia o bicho que bebe, porque ali está, segundo dizem, a máxima diz, que é um apelo à Nossa Senhora, porque ela esteve lá no nascimento de Cristo. Existe até uma quadrinha do Lauro Rodrigues que diz o seguinte. O gado, uma vaca, um burro, uma vaca e um ser sobrenutural, e as ovelhas. E veja quão de esparelhas são as festas do Natal. Ele traz à tona aquela imagem do nascimento de Cristo. Um burro, uma vaca, as ovelhas e um ser sobrenatural. Vejam quão de esparelhas são as festas do Natal. Muito bem. A gente vai chamar uma pequena reportagem agora. A gente fez uma entrevista com o deputado Marlon Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos conferir essa matéria e a gente retorna em seguidinho. Recebendo aqui na casa a nossa Vale TV, presidente da Casa do Povo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Marlon Santos. E está aqui do lado, na Casa da Assembleia, ao lado da casa da nossa Vale TV, junto aqui da nossa casa da plateia, do Grupo A Plateia. Presidente Marlon, prazer te receber aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Falar um pouquinho desse espaço que é o encontro de todos os gaúchos da nossa Expo Inter. A satisfação é minha, estar aqui com vocês da plateia. E eu fico muito feliz que a gente está comemorando um Expo Inter que demonstra uma coisa muito emblemática, que o setor primário desempenha o Estado mais uma vez, numa sequência de anos e anos. Isso também demonstra que todo aquele grupo de pessoas que costuma criticar de maneira quase estúpida o agronegócio, como se fossem deterioradores do meio ambiente, como se fossem pessoas nefastas, que essa gente comece a ver o agricultor, seja ele pequeno, seja ele grande, como um parceiro. Nós temos que aprender também a ter um pensamento de respeito, porque eu sou agricultor e eu vivo isso o tempo todo. Sentimento de respeito pelo setor produtivo, pelo produtor rural. Não só porque a nossa matiz é essencialmente rural, mas porque respeito congregaria pessoas completamente voltadas a uma ecologia mais profunda, o ambientalista, que muitas vezes se diz ambientalista, mas que desconhece profundamente o amor que o homem do campo tem pelo ambiente. É hora de o pessoal todo começar a convergir nesse sentido. Eu noto, assim, que há uma distância muito grande e ambos defendem a mesma bandeira. É chegado o momento de que nós temos que parar de fazer guerra contra o glifosato, por exemplo, mas se encaminhando para que cada vez se consiga um produto como o glifosato, cada vez mais apropriado, mais ambientalmente correto, mais do que já é. E não a extinção, nós temos que parar de usar também esse setor como mola mestra para a raiva ideológica. A expoente tem que demonstrar isso. Isso aqui não é só lugar. O produtor rural, quando vem para cá expor, ele não vem só com o intuito de comercializar. Ele vem para mostrar quem ele é, tentar diminuir a distância, parar com o ranço. Mas parece que ninguém enxerga isso. É o que o senhor tem feito ao longo desse seu ano de mandato, na frente da Casa dos Gaúchos. Como é que está essa experiência? O senhor que agora se prepara para um outro voo, de deixar a Assembleia Legislativa e ir à Câmara dos Deputados. Mas que lições são essas, tão importantes, que o senhor leva deste ano, dessa experiência riquíssima com o presidente da Casa? Tinha muito atrito, sabe? Essa legislatura, no mandato dos outros presidentes, o anteceder, a gente vem vindo de momentos conturbados, de um ideologismo insano. E a gente acabou de ver o senhor que abraçando o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, César Schirmer. O partido adverso foi o seu, mas nem por isso não deixaram de construir muitas coisas juntos. Porque, na verdade, o Estado demanda dos mesmos problemas, independentemente das autoridades. Se as autoridades seguirem uma para um lado e outra para o outro, com toda certeza, tem de aumentar, o problema vai ter que resolver. Isso não é subjulgação, isso não é ser pelego, isso é vergonha na cara, a gente tem que ter isso. E essa legislatura começou a fazer isso e termina no meu mandato, no apogeu disso, que é respeitando, de vez e para sempre, a harmonia entre os poderes, o respeito às autoridades, o respeito ao colega deputado enquanto instituição. E, acima de tudo, trabalhando com a devida parcimônia, com paz interna. O senhor fez isso independente do tipo de projeto. O senhor mesmo disse, em alguns momentos, não concordo ideologicamente com esse projeto. Mas nem por isso vou barrar, vou levar eles a plenário. É isso. Fiz isso e deu certo. E quem quiser aprovar um projeto ou não, tem que fazer disputa de plenário. A casa dos grandes debates é essa mesmo. Exatamente. O que não pode é o projeto ser morto nos bastidores. Isso não tem lógica. Isso não está dentro da lógica democrática. É o que eu fiz e vou continuar fazendo aonde quer que eu esteja. Muito bem. Grande prazer receber a nossa Vale TV. Ficou honrado em receber o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos. Muito obrigado. Sempre à sua disposição, nosso presidente. Parabéns por você estar sempre se reinventando na plateia. Quem não se reinventar, não te acompassa na modernidade, dentro do veículo de comunicação, está fora do cenário. Não é o que acontece com a plateia. Parabéns. Vida longa. Muito obrigado. De volta com a nossa Estação Hamburgo, aqui direto da Expo Inter. A gente acabou de ver essa reportagem com o deputado Marlon Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de entrevistar, entre várias pessoas que passaram aqui pela nossa casa, o presidente, o comandante dos bombeiros do Rio Grande do Sul, que foi comandante do nosso batalhão lá em Novo Hamburgo, né? Aqui na nossa Novo Hamburgo, aqui ao lado do Steio. O comandante Kleber Pereira, que fez um belo trabalho. E eu pude conversar com ele, Dom Arabi, sobre o PPCI. Esse negócio que parece que só incomoda as empresas, mas que evidentemente é feito pela nossa proteção, pelo nosso resguardo, né? Evidentemente que a lei está muito mais rígida do que era em outros tempos, fruto desse desastre que nós tivemos na nossa boate de crise. Mas diz o comandante que isso tudo está sob controle hoje em dia, que a lei continua sendo bastante rígida, mas que hoje existe uma compreensão maior por todas as partes. Pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelas pessoas responsáveis pela realização desses planos de prevenção contra o incêndio. Vamos conferir essa reportagem agora, chamando agora o comandante dos bombeiros do Rio Grande do Sul, dos bombeiros militares do Rio Grande do Sul, o comandante Kleber Pereira, nosso amigo aqui de Novo Hamburgo. Recebendo hoje, neste momento, o comandante-geral dos bombeiros de Vitar do Rio Grande do Sul, o comandante Kleber Pereira, conhecidíssimo nosso de Novo Hamburgo, trabalhou dez anos no nosso corpo de bombeiros de Novo Hamburgo. Um grande prazer conversar contigo, Kleber. Está certo. Comandante Kleber. Muito obrigado, muito obrigado. Nós, em nome da instituição, ficamos muito felizes de mais uma vez poder conversar contigo. Agradecer por todo o apoio, não só quando estive em Novo Hamburgo, mas o apoio à nossa instituição, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. O que faz um lindo trabalho, comandante. Quero saber como é que está o dimensionamento de equipe, de time. Qual é o teu time hoje, o teu efetivo? Está bem dimensionado dentro das necessidades do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, comandante? É verdade. O Corpo de Bombeiros hoje tem 2.800 militares prontos, de prontidão, divididos em 12 batalhões no Estado do Rio Grande do Sul, fazendo trabalho na parte de combate a incêndio, prevenção, que é análise de projetos, os planos de prevenção contra incêndio, atividades de busca e salvamento e também atividade de defesa civil. A defasagem, então, ela é relativamente grande, comandante? É, nós diminuímos um pouco essa defasagem aí, porque tivemos ao longo do ano a formação de soldados, a qualificação de sargentos também, e há uma perspectiva de uma entrada de 459 soldados. Logo, logo... Aumenta consideravelmente. A nossa ideia, exatamente, é considerar não só o número de soldados, mas principalmente de oficiais também. Mandante, sempre que a gente fala dos bombeiros, há alguns anos, desde o advento, desde a problemática da Boate 15, é inevitável a gente falar dos PPCI, né? O famoso PPCI, o Plano de Prevenção de Combate a Incêndio, que vem, eu acho que hoje, numa condição um pouco diferente, passado o momento mais quente de tudo, hoje numa dimensão um pouco mais real também de tudo isso, né? Foi se, claro que se tinha muitos cuidados, desde sempre, né? Na prevenção, mas se foi de um extremo para o outro do extremo cuidado, né? Do cuidado, às vezes, excessivo, ou do grande zelo, até pela questão da responsabilização, realmente, das partes envolvidas, né? Passado esse período, como é que a gente está, nesse momento, diante de tudo isso, como é que está esse trabalho realizado pelo nosso corpo de bombeiros, pelo nosso comando de bombeiros? Nós tivemos uma mudança em função da legislação, infelizmente, depois do incêndio da Boate 15, houve uma mudança de legislação, mas é importante que todos saibam que a legislação de prevenção contra incêndios, ela já existia desde 1997, né? Porém, muito pouco era seguida, uma questão cultural no Rio Grande do Sul. Infelizmente, com essa grande tragédia, houve essa mudança de legislação, então, nós tivemos que mudar os procedimentos do corpo de bombeiros e também o procedimento de empresários, de arquitetos, engenheiros, ou seja, profissionais responsáveis que trabalham nessa área. A mudança, ela é geral, ela foi geral, né? E o que aconteceu? Acabou criando-se um gargalo, né? Onde todos os projetos, eles teriam que ser reavaliados, e isso aí acabou superdimensionando o trabalho do corpo de bombeiros. Agora já está numa situação bem tranquila, já foi normalizado, hoje nós estamos com um tempo médio de 37 dias em todo o estado do Rio Grande do Sul. É o tempo médio de atendimento da entrada do protocolo de um PPCI até a expedição de Alvará? Exatamente, do protocolo até a expedição de Alvará. Mas esse não é um número absurdo? Não, de maneira nenhuma, né? 37 dias, né? Partindo do princípio que o plano, ele não recebe notificações. Se ele receber alguma notificação, que aí é a responsabilidade do profissional responsável, o engenheiro e o arquiteto que estão confeccionando esse projeto, entendeu? O mais rápido possível regularizá-lo. Então nós estamos numa situação tranquila. Aí sim entra adequações que precisam ser realizadas para a liberação. Exatamente, isso, isso. De acordo com as características do prédio, da edificação e as notificações que recebe também. Mas de uma maneira geral, estamos numa situação bem tranquila, né? Não afetando e fazendo o fluxo da economia fluir no estado do Rio Grande do Sul. Como é que fica a partir da chegada do verão e as operações verões? Como é que fica o dimensionamento dessa equipe do shortem e a necessidade de deslocamento de parte do efetivo? Com a desinculação da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros assume, então, a partir do ano passado, nós assumimos a coordenação da Operação Verão, principalmente quanto à realização e treinamento dos guarda-vidas. O emprego e treinamento dos guarda-vidas fica a cargo do Corpo de Bombeiros Militar. Aliás, com, diga-se de passagem, no ano passado, colhendo excelentes resultados. Exatamente, nós tivemos uma diminuição de 62% do número de salvamentos e número de óbitos, consequentemente. Então, foram números muito positivos que nós conseguimos alcançar na Operação Verão do ano passado. E a ideia é que a gente repita... Um trabalho que o senhor já assina, né, comandante? Exatamente, já tem a assinatura, a identidade do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Com a sua gestão. Exatamente, é. Este ano, repete-se esse mesmo modelo? Exatamente. A ideia é que a gente... Nós estamos nos preparando já um pouquinho melhor. Nós já... Ao término da Operação Verão, em março, nós já começamos a fazer reuniões preparatórias, né, para ver o que foi de positivo e o que foi de negativo, o que nós poderemos realmente ajustar e melhorar para a Operação Verão 2018-2019. E estamos com um futuro muito promissor. É uma compra de materiais, enfim, tivemos aquisição de quadriciclos, né, para mudar a sistemática do planejamento e da segurança das praias. Praias que têm pouca densidade populacional, mas uma extensa área territorial, elas passam a ser guarnecidas, então, pelo guarda-vida com o quadriciclo, para dar um maior atendimento e, principalmente, o serviço de orientação. Muito bem. Adorei falar contigo. Sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Para quaisquer tipos de agradecimentos, comandante, Cléber Pereira. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. E vida longa ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Presidente e comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o comandante Cléber Pereira, grande conhecido nosso, da nossa cidade de Novo Hamburgo. Aqui pela casa da nossa Vale TV, junto do Grupo A Plateia, ao lado da Casa da Rede Pampa e da Assembleia Legislativa, a gente vem recebendo, nos últimos dias, dezenas de pessoas nos visitando. São deputados, candidatos à Presidência da República, ao Governo do Estado, ao Senado. São pessoas que vêm aqui, empresários da nossa região e de todo o Estado, empresários da indústria, do comércio e, evidentemente, da atividade agropecuária. Pessoas que fazem, que movimentam a nossa economia. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguidinha, Dom Arabi. Vamos ouvir Luiz Marenco. Pessoa que só conhece bem, né? Um grande intérprete da nossa música Galdé, da música nativista do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E vamos conversar ainda com quem, Bruna? Com o Flávio. O Flávio da Sebratel, nosso parceiro, aqui na casa da Vale TV, na Expo Inter. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não, o Flávio não foi ainda. Sim. Falta os dois só. Sim, mas agora chamou? Não, chamei. Eu chamei que nós vimos na volta. A gente vai para um breve intervalo e volta já.